Os policiais militares na área do 3º Batalhão, que é aqui da Asa Norte, estavam patrulhando as quadras durante a madrugada, quando observaram que parte da Asa Norte ficou sem energia. Imediatamente chegaram as denúncias de que havia um indivíduo furtando os cabos de alta tensão. Ele estava no interior do bueiro, que dá acesso a esses fios de alta tensão, cortando os cabos. Quando ele observou a chegada da polícia militar, ele saiu correndo, chegou a deixar os cabos expostos do lado de fora, pondo em risco várias pessoas, e tentou fugir em sua bicicleta. Os policiais militares conseguiram capturá-lo e fazer a prisão não só dele, mas com uma apreensão de vários materiais, como facões, alicates, facas, que ele portava para fazer esse tipo de crime. O resultado disso foi um blackout em toda a área comercial da Asa Norte, um indivíduo de 37 anos já tem antecedentes criminais pelo crime de furto e foi flagrado mais uma vez. Levado até a quinta delegacia de polícia, e a Companhia Energética de Brasília, a SEB, teve um trabalho enorme para religar os fios, até porque grande parte da Asa Norte ficou totalmente às escuras, por conta da ação de um único homem, que queria furtar os cabos para poder vender o cobre. Defalerta, a verdade na lata.